Música Fala aí pessoal, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber 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 o sininho. No Rio de Janeiro e eu não sei de onde ele está atirando essa neve, cara. Mas estamos aí de estilinho de neve. É um pouco difícil de acertar, mano, porque... Ó, matamos um aqui já. Ele é um pouco difícil de acertar. Estamos no mapinha favela que já falei. Mapinha favela sinistra e... Cara, é difícil, mano. É difícil, mano. Matamos um. Você tem que dar, tipo, aquele tiro com... Meio que é de viar para onde o cara vai, tá ligado? Você tem que atirar antes do cara... Ó, bem aqui, ó. Erei! Vem aqui, ó. Erei de novo. Porra, mano. Eu só queria saber de onde ele está atirando essa bola de neve, mano. Ele deve estar atirando no congelador, tá ligado? Tem um cara atirando nas minhas costas. Ah, mano. E vamos que vamos, vamos... Vamos que vamos, galera. Lembrando, cara. Deixa aquele seu like no vídeo já que fortalece pra caramba aquele seu like no vídeo. E ajuda bastante a nós estar mantendo o canal aí, galera. Quem não conhece o Bluestrike, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo aí. Para você estar conhecendo o jogo, galera. É um jogo que não precisa de você ter um PC bom, cara. Que ele abre no seu navegador. E é só jogar, cara. É um jogo bastante leve e bem da hora, mano. Pegamos mais um aqui. Vamos lá, cara. O cara que está em Ace já matou 10, velho. Eu matei quantos? Espera aí, já vi aqui. Ah, caraca. Mano, é muito difícil, velho. A bala varia muito, velho. A bala não vai retinho, mano. Deixa eu ver quantas eu matei. Matamos 5. O primeiro que está em primeiro matou 10. Então vamos lá. Vamos ficar em primeiro, clã. Vamos ficar em primeiro aqui. Só que com essa bola de neve é meio difícil, clã. Ó, tem mais um aqui, ó. Meu Deus, cara. Nossa, eu mirei em cima do cara. Não pega, mano. Olha isso, velho. Caraca, cusão. Meu Deus. Ah, mano. Não dá, não. Ai. Ai, caiu na faca, não, cusão. Matei? Matei na cagada, mano. Nossa. Ai, ai. Os caras são muito ruins, mas não dá bem, velho. Não dá bem. Vamos mudar de pistola, clã, porque isso aqui vai dar ruim, mano. Vamos mudar de pistola. Eu tenho essa... Vamos de Bacamarte, cara. Bacamarte é aquela pistola apelona, cara. Pistola do Jack Sparrow, mano. Aquela pistola do Jack Sparrow que só é um tiro. Caraca, cusão. Meu Deus, mano. Sai, cusão. Aquela pistola do Jack Sparrow, capitão Jack Sparrow, é só um tiro, mano. Só estou com pistola louca aqui. Vamos que vamos, vamos que vamos. Tem um cara... Cadê onde? Aonde que tem? Ó. Errei. Cara, a pistola é um ano pra recarregar. Matamos mais um. Ai, ai. Faleci. Vamos lá, vamos lá. Ó, o primeiro matou 16, matou 9, clã. Vamos lá. Errei. Cara, que demora pra recarregar essa pistola, velho. Pegamos mais um. Três dias pra recarregar a pistola, mas o bom é que ela... O bom é que ela mata com um tiro, né, mano. Mais um. Mais um. O cara tava morto. Mais um. Multi-kill pra nós. Vamos aqui, entrando no beco da favela. Fatio, passou. Boa, 02. Boa, 01. Boa, 02. Ai, caralho. Calma. Galera, é o seguinte, mano. Eu tô começando a jogar Blue Strike novamente. E eu percebi que muita gente parou de jogar Blue Strike, mano. Então eu vou excluir uma galera que tá na minha lista de amigos aqui no Blue Strike. Quem quiser me adicionar pra gente jogar junto aí, mano. Pode me adicionar que eu vou tá mostrando meu nick pra vocês no final do vídeo, ó. Meu nick é Joshua X2M, mano. Aqui no Blue Strike, velho. O nick do Venoninho X2M. Quem tá ligado aí do Venoninho X2M, mano. Vamos que vamos. Tamo com 14 kills aí. O primeiro tá com 18. Dá pra gente pegar esse primeiro aí. E quem fizer 30 kills primeiro aqui ganha, mano. Quem fizer 30 kills primeiro ganha. Pegamos mais um aqui. Ai, meu Deus, cara. Vamos lá, vamos lá. Aqui é cada um por si, cara. Não tem bagulho de time, não, mano. É cada um por si. Ai, errei. Calma, Brody. Ai, caralho. Vamos lá. Vamos colocar outra pistoleta aqui. Eu tenho essa daqui e essa daqui, mano. Vamos com essa daqui primeiro. Porque essa daqui eu acho que é uma 12, mano. É estripador, velho. Ei, caralho. Nossa, é uma 12 de pistol, cara. Ai, caralho. Mas ela não mata com um tiro, mano. É dois tiros pra matar, mano. Que bosta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tib. Olha o Messi aqui, ó. Olha a lenda aqui, mano. Messi. Messi ou Neymar? Messi, né, mano? Só que... Só que o Neymar joga CSGO, né, mano? Acalmou. Estamos aqui no Morro da Favela. Cadê o cara que estava aqui? Ué. Opa, Red Chubes. Como diz meu brother, Xereco, Red Chubes. Ah, não mata, cara. Essa daqui era pra matar com um tiro, mano. Ganhei assistência, mano. Que bosta. Valeu que sim. Nossa, eu acho que eu dei um tiro em dois com um tiro, ó. Vamos de Desert Eagle agora. Olha minha Desert, cara. Como é bonita, cara. Desert Eagle colorida. Ah, o cara já vai ganhar, mano. O cara tá com 27 kills já, mano. Eu fiquei brincando com essas pistoletas, mano. Agora eu vou perder o game, mano. Ou não, né? Ou eu posso ganhar, hein? Ou ainda posso ganhar, hein? Posso imitar ainda, hein? Calma. Ainda posso imitar, talvez, hein? Meu Deus, quanto tempo você morrer, cara? Meu Deus, o cara tomou um tiro na cabeça e não morreu, clã. Vai acabar, mano. Vai acabar já. Ah, cedo são sem mortal agora, mano. Tomando um tiro de Desert Eagle. Três, quatro tiros de Desert Eagle. O cara não morre. Opa. Ai, caralho. O cara vai ganhar mais um kill. O cara ganha. Não. Não pode ser. Cadê, cadê, cadê? Ah, acabou, clã. Ficamos em quê, mano? Ficamos em quarto, mano. Que bosta, velho. Fiquei brincando lá com aquelas pistoletas. Mas então é isso, galera. Espero que eu tô curtindo o vídeo, cara. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu like. Fortalece pra caramba. Deixa o seu like no vídeo, cara. Principalmente vídeo de Blue Strike. Que não tem um alcance tão grande assim, galera. Então deixa o seu like no vídeo. Fortalece pra caramba. Quem não conhece o Blue Strike aí. Esse aqui é o meu nick no game. Vou tá escolhendo a galera aí. Vou tá edicionando vocês. Deixa o seu like no vídeo. É nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. Um abraço. Até o próximo vídeo, clã. É nóis. Valeu. Link do Blue Strike na descrição pra quem quiser jogar o game. É nóis. Valeu. Fui, clã. Um abraço. Obrigado.